Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu e a Keke vamos mostrar mais uma caixinha de recebidos da sala online, tá bom? Vamos abrir? Vamos! Então a Keke vai me ajudar a abrir? Então é a caixinha do mês de março! Então vai, abre aí pra tu casa! Abre aí! Puxa! A Keke tá puxando tudo, né? Que que é? Ai, ai! Aí, deixa o Tatá te ajudar! Tatá! Deixa eu puxar aqui! Aqui tá difícil, hein? Tatá, pera aí! Fala, pera aí, pessoal! Aí! A gente vai abrir! Deixa o Tatá tentar do outro lado isso aqui! Tá muito bem embalado! Aê! Então vamos ver o que veio dentro, ó, gente! Como sempre, veio muito bem embaladinha! Obrigada, Tatá! E a Keke vai me ajudar aqui! Vamos ver o papel bolha! Esse aqui, do meu liso demais, super condicionador em um minuto! Sem frizz, mais liso e soltinho! Depantenol, mais queratina e colágeno vegetal! 170 ml! Veio esse ativador de caixas, original, mais definição e mais lírio! Força, controle e frizz! Esse aqui é do SOS Bomba! Esse aqui eu nunca testei, nunca usei, tá, gente? É um ativador de caixas! Eu tô doida pra testar, ó! Então vai ter até a resenha aqui! Veio esse aqui do meu liso extremo! Defrisante, protetor térmico, o liso dos sonhos! Fios protegidos, hidratados e sem frizz! Depantenol, água de coco e aloe vera, ó, gente! De 200 ml, ó! Então veio esse aqui também! E veio esse aqui, gente! Defrisante original, nunca usei! Proteção térmica! Então aqui, ó, fios protegidos, sem frizz, hidratados e macios! Eu acho que esse aqui é lançamento! O que que é? Aqui que a gente tá abrindo! Cheira aí pra ver se tá cheiroso! O que que é? Deixa eu ver o modo de usar aquilo aqui! Hum, pau! Aqui, gente, fala que você pode aplicar no cabelo e depois você seca como você quiser! Então você pode usar secador e chapinha! Aqui tem até o desenho, ó! Eu fui ler lá, mas nem precisava! Então você pode usar secador e chapinha com esse aqui! Já quero usar também! Então, gente, veio nesse mês esses quatro produtinhos! Mostra lá pro pessoal o que que é! Veio esse ativador de caixas do Bomba! Esse! Veio esse meu liso demais! Super condicionador em um minuto! E veio esse daqui, que é pra secador e chapinha! Aqui! Que faz uns par de meses que eu não faço chapinha! Mas quando eu fizer eu vou até estranhar! E eu vou usar pra testar, então, pessoal! Esse aqui, que eu já tenho um igual! Eu vou... Eu, eu, eu! Eu vou ver quem que tá participando mais lá nas redes sociais do Instagram aí aqui! E vou dar de presente, tá bom? Gente, então foram esses recebidinhos desse mês da Salon Line! E como sempre, eles arrasam, né, Kekê? Fala, obrigado! Tchauzinho! Beijo, pessoal! Tchau! 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 Tchau!